Eu sou o Russo, nós dois como laboratórios, não sei se pode se dizer, da professora Márcia, que eu acho que é mais diferente de todos os laboratórios, porque a gente não trabalha em campo, a gente trabalha, na verdade, no Departamento de Saúde Global, e o nosso trabalho lida basicamente com estudos de modelos e estudos estatísticos e epidemiologia, então acho que é a experiência mais diferente que tem em relação às outras pessoas que estudaram. A Márcia, se a gente quiser explicar aqui, a Márcia, ela é formada em estatística, ela é brasileira, formada em estatística pela UFMG, formada em homografia pela Princeton, e é professora lá de Harvard, no Departamento de Saúde Global, então assim, é uma experiência bem diferente de laboratório, a gente não tem laboratório, a gente não tem que ir para o laboratório, a maior parte dos dias que se não tiver aula, a gente não precisa nem ir para a AXP, a gente não precisa fazer tudo no computador, mas assim, a parte mais pesada é realmente dar, um dado, assim. Ela trabalha com métodos espaciais, ela trabalha principalmente com vetores, né, que é a linha de pesquisa dela, que ela ficou mais famosa, praticamente com malária, mas ela trabalha também com outros tipos, e agora é um bíblico orientador, né, que é o que ela está fazendo. Ela faz bastante trabalho com vetores, né, mosquito, principalmente com malária, fez muito trabalho na África, na Amazônia, agora ela está bombando um pouquinho por causa do Zika, então, e é assim, é pesquisa em saúde pública mesmo, assim, a pesquisa que a gente fez era a nível municipal, assim, então é bem mais global. Então, a gente começa a aprender a lidar com uma quantidade de grandes, que não é tão fácil, assim, quanto a gente pode imaginar. A gente teve que fazer com estatística lá, a gente fez na Extinction School, no primeiro semestre a gente fez o Fundamentos de Bahia Estatística, o Beto fez esse mês também. E o primeiro semestre também a gente viu esse curso dela, que foi um tanto desafiador, porque são os métodos estatísticos mais complicados, já não é espacial, e também a gente teve que fazer uns workshops para conseguir aprender a mexer em alguns programas. Acho que nos primeiros meses a gente fica meio animado para querer fazer as coisas, mas a gente está, na verdade, aprendendo as ferramentas que a gente vai usar no resto do mundo. E isso demanda um pouco de, talvez um pouco mais de tempo, porque se você trabalha no laboratório e vai fazer outras coisas, então, eu acho que é um pouco mais moroso, assim, para engatar, mas quando engata é bem gratificante também. É, assim, então, é, e é um tipo diferente de pesquisa, porque a gente já está com os dados lá, o desafio é analisar esses dados, porque quando você pega dados a nível municipal, você tem um ruído gigantesco, a gente pegava dados de todos os municípios do Brasil, então, ficava uma quantidade gigantesca, a gente pegava uma série de mais de 10 anos, ficava uma coisa imensa, fazer as interpolações, as coisas bem complicadas, mas, daí, você vai entendendo melhor como é essa dinâmica de pesquisa nas partes são de público mesmo, assim, que analisar os dados é a parte mais difícil do que obter eles, obter eles é, evidentemente, difícil também, mas a gente usa muito os dados do SUS. É, uma coisa que eu custei também, que eu acho que é uma coisa legal do laboratório dela, é, assim, às vezes ela tem um projeto básico, que ela quer que a gente trabalhe e tal, para aprender, assim, as ferramentas, mas ela sempre vai tentar adequar, assim, o que você gosta com alguma linha de pesquisa, e, além disso, ela também pode incluir em outros orienta, outras pessoas que ela orienta, os pós-doutorados que ela orienta também, que foi um dos nossos casos que, felizmente, teve, foi muito bem sucedido, que foi com a Mônica, que foi uma pessoa que está até hoje lá, usando os dados que a gente contribuiu. E, além disso, a gente fez uma pesquisa principal, com nós dois juntos, vai sair um artigo que a gente está fazendo hoje, e o que eu achei legal é que, separadamente, eu fiz um projeto com ela, e o Augusto está continuando, na realidade, a gente está terminando de fazer ainda, e daí o Augusto gosta mais da parte de ONU, de cirurgia, ele quis fazer uma pesquisa de saúde pública, mas mais na parte de ONU. Eu gosto mais de PQ, eu peguei uma quantidade de PQ de uma pesquisa nacional e estou analisando esses dados com ela. Então, assim, bem flexível, ela faz pesquisa no que faz diferença na saúde, se ela achar que aquele tema tem importância em saúde pública, ela vai querer fazer pesquisa. Mas ela também é bem rigorosa na maneira de fazer pesquisa. E daí, os desafios, eu acho que são os softwares. Acho que se você não gosta de mexer muito com o computador, não gosta de mexer com o software, eu acho que a pessoa vai ter um pouco de dificuldade para se adaptar, porque é mais ou menos o que a gente faz isso todo dia, e o que a gente está trabalhando. É, de longe o que a gente mais usou foi o Stata, que o Stata tem um custo-benefício bom de flexibilidade e ser mais user-friendly, assim. O R, por exemplo, é o mais flexível, mas você tem que ser tipo um programador para conseguir usar tudo. Eu acho que a gente aprendeu a importar bloco de dados só muito, né? É uma coisa bem difícil para mexer nessa, é um negócio de programação mesmo. e o ArchMath também tem um programa bem interessante para lidar com uma análise espacial. E tem uns outros programas que vocês vão aprender no curso dela. Esse vídeo, aliás, é um programa de graça, inclusive, é bem interessante. Mas, como você tem isso? É, eu acho que, assim, apesar do Stata ser mais simples, todos eles, a gente mexe com linha de comando, a gente aprende a fazer umas coisas um pouco mais sutis, a gente teve horas que a gente ficou assim, meu, não sei como resolver isso. A gente teve que ir lá no centro para os caras só estudar o Stata para tentar resolver o que a gente estava precisando fazer. A gente foi no Helpdesk, lá tem uns Helpdesks para ajudar a mexer. E o legal é que, tipo, se no começo do ano eu olhasse para isso daqui, eu ia falar, mano, tá, é isso. O que é isso? Mas depois você aprende a fazer, você está fazendo um loop aqui para aplicar esses comandos para essas variáveis, você vai começar a ficar mais familiarizado. Você não precisa saber, a gente não sabia nada disso no começo. Eu acho que essa é uma ferramenta que é útil para levar assim para a vida. É, eu continuo usando tudo o que eu aprendi no Stata, eu estou usando hoje na IC, e muita gente não sabe mexer com estatística, então se você sabe mexer com estatística num programa, se a gente sabe aplicar em estatística, você consegue achar ICs muito mais interessantes também. E, assim, o Stata foi de longe que a gente mais mexeu, você vê que a gente mexe bastante com variáveis, tipo índice de gine, acesso, água, população total, coisas assim bem globais na saúde. Aqui é um exemplo da tela do ArcMap, é um programa de, não é um programa para fazer mapa, mas ele também faz isso, é um programa que faz algumas análises espaciais bem interessantes, e, por exemplo, você pode fazer uma análise de autocorrelação espacial para ver se, por exemplo, uma determinada doença ocorre mais algum lugar, tipo malária, assim, então, tipo, o Amazonas. E isso, tudo isso que vocês estão vendo, cada pedacinho disso é um município, então a gente tem informação a nível municipal, inclusive isso gigantesco, é um município, o maior do que o local, mas é um município. E tudo isso a nível municipal, a gente vai pegando, então, agora a gente tem 5.570 municípios no Brasil, e a gente pegava dados deles, e acho que a parte mais difícil quando a gente foi fazer análise ao longo dos anos que são criados os novos municípios, daí para você corrigir isso, é um saco, mas, fica bem interessante. E esse tipo de coisa, assim, de clãs, você vai ver bastante no curso dela. O curso dela é que a gente aprende a mexer com todos esses programas, não é só o ArchMath, tem outros programas que a gente mexe, o que a gente mais trabalhou na nossa pesquisa, foi o, por causa, o que a gente estava querendo fazer, foi com o ArchMath, mas, tem outras forma que a gente sair precisar, e o curso dela é muito bom, assim, não gosto de quanto funcional. É, então, inclusive o curso dela, tipo, um monte de gente fica na lista de espera lá, então, é um privilégio, assim, você poder assistir esse curso dela, porque, bastante gente de Harvard quer fazer o curso, mas não consegue, por causa de restrição da sala. E, esse daqui é para dar um exemplo do que a gente fez, esse foi um curso apresentado lá pela Mônica, ela foi a primeira autora, de Augusto, eu, um outro cara, o pessoal da FG, a Márcia, e a gente analisou a expansão da cobertura das interações da família no Brasil, de novo, a unidade de observação é o município, e a gente analisou o fator de escorrelácio, né? Fez um modelo multinível com vários indicadores que poderiam ajudar. É, eu não quis colocar a fórmula do modelo para não assustar ninguém, mas, assim, a Mônica também, ela ajudou muito, assim, então, foi uma coisa bem legal, esse pôster foi, saiu na capa, lá da revista, de Harvard, que eles têm uma revista lá para, para os projetos, e o pessoal gostou bastante, assim, eles gostam, para quem gosta de analisar sistemas de saúde, coisas a nível populacional, gosta de mexer com estatística, assim, é a oportunidade perfeita, assim, e, e, assim, a Márcia também é uma pessoa super, super legal, a gente não tem nenhuma falta aqui, mas a gente vai algumas vezes na casa dela, ela fez isso perfeito, inclusive, e, bom, o que mais? O que mais? É, assim, ela, não é uma coisa que ela tem uma linha de pesquisa específica, assim, então, é uma coisa que muda, assim, dependendo do que está de importância para estudar em saúde pública, assim, na, naquele momento, e o que eu gostei, assim, do trabalho dela, é que, são sempre coisas de grande impacto, assim, então, tipo, a Márcia, provavelmente, já salvou mais vidas, assim, do que qualquer um aqui vai salvar como médico na vida, porque, são trabalhos com impacto populacional, assim, tipo, coisas gigantescas mesmo. O que eu acho, assim, individualmente, o que eu acho interessante de ter trabalhado com ela, é que, ela é uma monitoradora brasileira que tem muita influência, ela, então, ao mesmo tempo que a gente tem, assim, essa parte de, ela é brasileira, então, a gente se dá mais bem, assim, ela também tem essa parte americana, então, é muito fácil começar a aprender como funcionam as coisas com ela do que com o americano, acho que seria mais chocante, assim, apesar dela ser meio dura, ela também, se você percebe, se ela percebe que você está querendo fazer as coisas, ela te ajuda, entendeu? A pessoa que te carrega assim na mão e, apesar dela ser o último degrau em termos de orientação que a gente vai ter, a gente teve contato direto com ela o tempo inteiro. Às vezes, a gente conversou também com a Mônica, que era quem ajudava a gente nos trabalhos, mas a Márcia estava sempre lá, a Márcia sempre discutia com a gente, sempre, sempre assessorava a gente do que a gente precisava. Isso é legal. A gente tinha reuniões, que ficavam em meio, ela também tem, como toda a produção de árvore, tem bastante compromisso, a Mônica acabou surgindo no meio do ano e acabou ficando meio que no meio, uma pessoa muito fenomenal. E... o que mais? Alguém tem uma dúvida? É, alguém tem uma vez para perguntar assim, acho que é bastante isso. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.